Bom dia, amantes da marcha picada. A Aracibeli Fraga, localizada em Simão Dias, aproveita para fazer o vídeo deste belo putro, o Equador da Aracibeli Fraga. O Equador da Aracibeli Fraga é um putro com 36 meses de idade, finalizando a sua doma, mas já mostrando que tem um grande potencial para ser um verdadeiro cavalo de patrão. Diferente não, estranho, é show papai. Aracibeli Fraga deseja a todos um bom dia e aproveita para fazer um vídeo deste belo putro, o Equador da Aracibeli Fraga. O Equador da Aracibeli Fraga é um putro que está finalizando a doma, mas já mostra o seu grande potencial para ser um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a morfologia expressiva que tem este putro. Um putro grande, comprido, de uma cor exótica, diferente. Show de cavalo para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Diferente não, estranho, é show papai.